Fala galera ligada no Motor1 hoje eu tô aqui para mostrar para vocês não exatamente um carro mas uma solução de mobilidade urbana tô aqui com a nova Honda Elite 125 que custa 8.500 reais e é uma solução aí para você que tá afim de sair do busão sair do aperto do transporte público ou também para você que tá cansado de ficar no trânsito parado com o seu carro então eu vou mostrar para vocês como driblar o trânsito e também se divertir um pouco no dia a dia da cidade vamos lá entre os equipamentos vale destacar que apesar desse aqui ser um scooter de entrada da Honda a Elite já vem com farol de LED uma iluminação aí bem moderna para o dia a dia bastante visível né você fica não só uma boa iluminação para você enxergar como também para os carros te enxergarem isso também é bem interessante mais um diferencial desse modelo também tá no painel digital é que tem uma leitura muito mais rápida do que alguns modelos de ponteiro então assim você tá no trânsito você dá aquela olhadinha rápida para o painel para baixo você já vê a velocidade então não tem que ficar às vezes quanto menos você tirar atenção do trânsito melhor né E aqui no mesmo visor você também vai ter um relógio o odômetro total e parcial e também o marcador de combustível um outro atributo forte do Elite tá no estilo moderno pode ver aqui tem esse farol de LED é bastante puxado toma bastante do escudo dianteiro aqui também já tem uma alça de garupa já incorporada ao estilo a lanterna também aqui tem uma carenagem com imitação de fibra de carbono e também tem essas cores né esse azul aqui é bem é bem legal é bem bem chamativo tem também a branca vermelha até apostando aí no público feminino que tem sido atraído cada vez mais pela praticidade e leveza das escutas para andar no dia a dia a gente tem um motor monocilíndrico de 125 cilindrados são 9,34 cavalos de potência e 1,05 kg de torque que embora pareça pouco para um modelo que pesa apenas 104 kg é o suficiente para deixar bastante ágil então no trânsito você vai ter uma saída bem esperta dos semáforos aquela primeira aceleração 0 a 50 0 a 60 você vai ter muita agilidade nas saídas e também pelo fato dela ser pequena e leve então você tem aqui um modelo que ele tem um pouco mais de um metro e setenta de comprimento e não chega a ter 70 cm de largura então isso deixa muito ágil para driblar o trânsito enfim você vai ganhar tempo mesmo sem precisar acelerar e por ser uma escuta ela tem algumas vantagens que são muito práticas para você usar no dia a dia primeiro você só vai acelerar e frear os dois freios estão aqui nas manetes como se fosse nas bicicletas e esse scooter ainda tem os freios combinados então toda vez que você apertar aqui o freio traseiro ele vai também acionar o dianteiro em 30% isso para quê para fazer uma frenagem sempre equilibrada mesmo que você não freio com os dois freios que é o correto mesmo que você faça o movimento incorreto só freando com o esquerdo que seria o traseiro ele também vai acionar o dianteiro para não ter uma frenagem desequilibrada isso é o que a Honda chama de CBS que é o freio combinado beleza e seguindo a gente tem outras praticidades de estar no scooter por exemplo aqui o piso plano que além de você conseguir colocar aqui você deixa sua perna protegida né você tá com atrás do escudo você também pode levar algum objeto aqui entre as pernas for você tiver com duas mochilas por exemplo você consegue colocar aqui no meio além de você ter também dois porta-luvas você pode colocar um documento uma chave enfim ou mesmo as suas luvas e além disso tem também um ganchinho aqui para você poder prender sacola então aquele negócio bem do dia a dia né você passou passar no mercado fazer uma compra rápida você tem a opção de colocar aqui nos ganchinhos e levar a gente vai ter aqui claro o espaço embaixo do banco você pode guardar por exemplo capacete aqui colocou já pode deixar estacionado seu scooter e não precisa levar o capacete para passear com você esse scooter tem também um interessante freio de estacionamento aqui quando você for deixar ela parada assim não corre o risco dela descer para trás agora eu vou entrar aqui Rondelite no hábitat dela né é a grande cidade avenidas aí concessionadas e aí vou mostrar para vocês como é que é fácil parece que você tá de bicicleta entre os carros como ela é levinha falei são apenas 104 kg potência aí de 9 cavalos é mais que suficiente para te empurrar com agilidade e ela é bem estreitinha também fica muito fácil para passar entre os carros ganhar tempo sem precisar acelerar vou dar uma aceleradinha aqui para vocês verem ó ela ganha velocidade muito rápido no 0 a 60 dela é muito rápido você consegue sair primeiro aí nas saídas de o semáforo olha o tempo aí que eu estaria parado no trânsito tô aqui ganhando tempo e sair mais tarde de casa vou chegar no trabalho tranquilo e um apelo fortíssimo da elite 125 está claro no bolso além dela ser o modelo mais barato da Honda entre os scooters a gente fez alguns testes aqui passamos dos 50 km por litro de média de consumo isso aí somado ao tanque de 6,4 litros você tem uma autonomia de mais de 300 km para rodar na cidade então já viu né você pode pegar aí até a semana inteira dependendo de qual for o seu trajeto sem passar no posto de combustível a Honda oferece três anos de garantia e e nas revisões as sete primeiras trocas de óleo são gratuitas ou seja você também não vai ter que se preocupar com alto custo de manutenção a ideia é realmente você ter um meio de transporte que seja acessível não só de comprar mas também de manter e é claro se divertindo também um pouquinho no dia a a ideia né